Música Olá, quarta-feira 16 de novembro, comemoramos hoje o dia internacional da tolerância e também o dia contra o tabaco. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Oficinas da Fundação de Cultura começam mostra dos trabalhos. Deputados falam sobre a não vinda dos policiais para a Concórdia. E bombeiros militares iniciam os trabalhos na capital do trabalho hoje. E ainda acompanhe a entrevista com o ícone da música gaúcha, Mano Lima. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. A Magazine 21, sexta edição, traz a cidade de Itália estampada na capa, com entrevistas e reportagens sobre as potencialidades turísticas e econômicas do município. A coluna Mais Mulher, de Ruth Meirelles, aborda a campanha Outubro Rosa. Kikus fala sobre a raiva do bem na coluna Society News. Viaje em uma conexão com o norte da Itália por Lúcia Lasti. Maristela Stem fala sobre matar um leão por dia. Educar em tempos modernos, um texto de Rosana Kovos. O Espaço Kids traz um texto do Dr. Celso Merro sobre resfriados de repetição. Clélio Dalpiaz, do programa Cenários, transcreve para a Magazine 21 a entrevista com o Paulo Pastore, secretário do SDR Concórdia. Tudo isso e muito mais na sexta edição da Magazine 21, a revista da TV Concórdia. Ligue, assine e acesse. Fique ligado! CCA Contabilidade, uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado e Lima, fone 3425-5555. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial, que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil. E busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal, altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem caro e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Concórdia, nossa terra, nosso chão, concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Olá, a Fundação Municipal de Cultura promove, a partir desta quarta-feira, dia 16, a Mostra das Oficinas Artísticas. Trata-se de uma oportunidade de mostrar o trabalho dos professores das oficinas de música, dança e teatro. Além disso, as apresentações para o público motivam o aprendizado dos alunos, que podem mostrar seu talento. A Mostra é aberta ao público em geral. Deputado Moacir Sopelsa e deputado Neu Edi Sareta falaram à equipe do TVC sobre a não vinda dos 10 policiais para a Concórdia. Vamos conferir. E na última semana, a população concordiense foi surpreendida com a notícia de que os 10 policiais militares que estavam prometidos para a capital do trabalho não viriam mais. Aproveitando que os nossos representantes na Assembleia Legislativa, deputado estadual Neu Edi Sareta e deputado estadual Moacir Sopelsa, estiveram visitando Concórdia, nós os questionamos sobre o assunto. Vamos acompanhar. Deputado, como é que o senhor viu essa não vinda desses 10 policiais que estavam prometidos aqui para a Concórdia? Olha, lamentável que tenha havido essa decisão. Eu fiz, inclusive, uma indicação na Assembleia Legislativa para a permanência da transferência desses policiais. Nós, na verdade, achamos que já era pouco, aquilo apenas repõe, porque com o tempo os policiais vão saindo, vão se aposentando, então você precisa automaticamente ter a reposição. Isso nós precisamos de mais policiais além dos 10. Nós esperamos que o governo do estado possa rever essa decisão, possa olhar que Concórdia é um município importante e transferir não só os 10, como mais policiais ainda no decorrer do tempo. De nada adianta, por exemplo, estar instalando câmaras de vigilância se você está diminuindo a quantia do efetivo. Isso nós lamentamos e espero que a pressão possa fazer com que o governo volte atrás dessa decisão. Bem, eu te diria primeiro que é uma falta de cumprir com o compromisso de quem assumiu o compromisso de que esses policiais viriam e não cumpriu. O segundo, eu te diria que nós não precisamos só de 10, nós precisamos de mais de 30 funcionários. Nós já tivemos, aliás, policiais, nós já tivemos aqui mais de 130 policiais para a região. E hoje, segundo dados que me passam, nós temos 80, 80 e alguma coisa. Quer dizer, nós diminuímos em vez de aumentar nos últimos anos. Então, é uma falta de consideração com a nossa gente. Eu espero que isso seja revisto e a gente possa, nos próximos dias, fazer com que esses policiais possam estar disponíveis aqui. E que na próxima remessa, na próxima concurso que haverá, formação de policiais que deve haver agora em janeiro, nós precisamos ter, pelo menos para a Concórdia, um número de 30 policiais que é para voltar a ser aquilo que nós éramos alguns anos atrás. Jaime Bernardes será o novo presidente da Associação Concordiência de Futsal, a partir do dia 1º de janeiro de 2012. Ele foi conduzido para esta função através da Assembleia da Entidade realizada na noite do dia 14, na sexta-dia. Bernardes terá como vice o atual jogador Gabriel Testa, que fará suas últimas partidas pela equipe na decisão da divisão especial para depois se aposentar das quadras. Os dois assumirão no lugar do atual presidente, Sérgio Luiz Prima, e o vice, Arlan Gulliani. Nesse período de transição, os trabalhos consistirão na montagem da equipe que disputará as competições em 2012. E depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC, bombeiros militares iniciam os trabalhos na capital do trabalho hoje. Acompanhe a entrevista com o ícone da música gaúcha, Mano Lima. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal, altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. A EnvioSat, profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade, motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. A Magazine 21, sexta edição, traz a cidade de Itá estampada na capa, com entrevistas e reportagens sobre as potencialidades turísticas e econômicas do município. A coluna Mais Mulher, de Ruth Meirelles, aborda a campanha Outubro Rosa. Kikos fala sobre a raiva do bem na coluna Society News. Viaja em uma conexão com o norte da Itália por Lúcia Lasti. Maristela Stem fala sobre matar um leão por dia. Educar em tempos modernos, um texto de Rosana Coos. O Espaço Kids traz um texto do Dr. Celso Merro sobre resfriados de repetição. Clélio Dalpiaz, do programa Cenários, transcreve para a Magazine 21 a entrevista com o Paulo Pastore, secretário do SDR Concórdia. Tudo isso e muito mais na sexta edição da Magazine 21, a revista da TV Concórdia. Ligue, assine e acesse. Fique ligado! CCA Contabilidade, uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado e Lima, fone 3425-5555. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem caro e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Guerra de valor Concórdia, nossa terra, nosso chão Concórdia, dá no nosso coração Concórdia, nossa terra, nosso chão Concórdia, está no nosso coração Concórdia, uma grande cidade Levantamento divulgado pelo Ministério Público Federal de Concórdia revela que nesse ano foram feitos aproximadamente 15 denúncias contra sacoleiros flagrados com mercadorias contrabandeadas e de descaminho. A maior parte da mercadoria vem do Paraguai e é apreendida pelas Polícias Militar e Civil, Rodoviária Federal e Estadual e Receita Federal. Conforme informações, as denúncias foram feitas somente contra os infratores presos com valor superior a R$ 10 mil em mercadorias. A pena para os crimes de contrabando e descaminho é de um a quatro anos de reclusão, podendo ser substituída por prestação de serviço à comunidade e multa. Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. A quinta-feira promete ser de sol entre nuvens, sem o registro de chuva, máxima de 29 e mínima de 13 graus. E na sexta-feira o sol também aparece entre algumas nuvens, máxima de 30 e mínima de 16 graus. Na noite de domingo, por volta das 22 horas, a Polícia Militar de Irani foi solicitada. Os policiais dirigiram-se até um bar do município, pois segundo informações, lá se encontrava um homem armado. Ao chegar no local, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas. O proprietário informou que um homem esteve no bar e lhe fez ameaças com a arma. Segundo o mesmo, ele teria entrado em luta corporal com o homem e teria conseguido tomar a arma, tendo o autor da ameaça fugido. A Polícia Militar realizou buscas, sendo encontrado o suposto proprietário do revólver logo em seguida em sua residência. O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Irani para que pudesse prestar esclarecimento dos fatos. Vamos conferir agora os indicadores financeiros. O comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Herval do Oeste, Marcos da Silva, em entrevista, disse que a entidade inicia, a partir de hoje, os atendimentos em Concorde. Por enquanto, a corporação estará em busca de um local físico para a instalação da sede. Os profissionais que irão realizar as vistorias estarão trabalhando em Concorde de forma pacífica, segundo Marcos. A intenção não é provocar nenhum tipo de problema para os voluntários que já atuam na cidade, mas ampliar a prestação de serviços. Uma decisão judicial junto ao Tribunal de Justiça do Estado mantém os trabalhos técnicos por parte dos voluntários. Para os militares, mas os militares acreditam que a decisão deve ser revertida. Na noite do último sábado, o CTG Querência Nativa recebeu o ícone da música gaúcha Mano Lima. O show fazia parte da programação do quinto rodeio. A equipe do TVC acompanhou a apresentação e você confere agora a entrevista com esse grande artista. Nós estamos aqui no CTG Querência Nativa e vamos conversar com a atração da noite, Mano Lima. Então, Mano Lima, qual a expectativa para o show de mais tarde? O que o público pode esperar? A expectativa é muito boa. Um movimento, um evento bonito. O rodeio, a festa campeira muito, com muita participação, com bastante público, né? E a minha apresentação, todo mundo já conhece, é uma apresentação simples, que tem a simplicidade como lema, né? Então, ela vai surgindo natural, as pessoas vão pedindo música e vai saindo, de acordo com o público, tudo, né? Mas aqui vai ser muito bom. Muito bom, porque o pessoal está animado, a festa está bonita. Vai dar uma festa linda. Fala um pouco pra gente sobre a importância de estar resgatando a cultura e a tradição gaúcha. E a minha função, né? Eu acho que cada um de nós tem uma função na vida. E na música também, tem aquele que veste e o que desveste. No meu caso, eu sou o que desvisto, né? Ou seja, a raiz, né? A minha música, ela é uma música de raiz, é uma música que está voltada à... A região, né? Da onde nasci. Então, ela tem que desvestir a música totalmente, né? Com a simplicidade, a autenticidade, não pode fugir disso aí. E os outros tocam as músicas, outros tipos de música, que é pra continuar a evolução, né? Evoluindo, acompanhando de acordo com a evolução. A minha é desvestir, a minha é... É raiz, né? Então, é importante que a gente respeite o espaço um do outro, porque o espaço, existe espaço pra todo mundo trabalhar, né? O importante é que todos eles sejam bem rodados, pra que não... Essa árvore não pereça e não caia. Que ela tenha raiz, que ela tenha cauda, que ela tenha tronco, que ela tenha galhos, que ela tenha folha, tenha flor e tenha frutos, né? Então, esse é o importante que a gente tem, que ela tem que continuar. Mas eu só tenho a agradecer a Deus e o público de... Não só de Santa Catarina, mas... Porque eu... Quase a minha música, ela é uma música regional, como eu já acabei de dizer. Ela faz no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente trabalha muito em Santa Catarina, trabalha muito também em Paraná. Só tenho a agradecer o carinho do público. Sinto que eles valorizam, que gostam, né? Do trabalho de raiz, do trabalho autêntico. Então, isso é importante. Eu fico agradecido com isso e vejo da importância do meu trabalho, né? E procuro levar com o máximo de autenticidade sempre. Esse seria o recado que você deixaria aqui para os fãs aqui do Oeste Catarinense? Que assistam o Mano Lima sempre. Que... Sempre... Que me trouxerem, eu vou estar aí junto com vocês, né? E... Que continuem sempre com essa... Com essa recepção que tem, que o Catarinense tem, né? Que é uma característica do nosso Brasil. Eu acho que o Brasil, o povo brasileiro, é um dos melhores povos do mundo. E não se não deixar nos influenciar por cultura de fora, de países que muitas vezes são ricos, são ricos em umas coisas, mas que na verdade em outras são bem pobres. O Brasil pode ser um país que pode até estar em terceiro mundo, mas na cultura espiritual, no carinho das pessoas, na bondade de um público, de um povo, eu acho que ele está em primeiro mundo. Então não vamos deixar que nós perca isso, né? Que nós continuem sempre assim. Tendo esse respeito pelo ser humano, tendo esse respeito pelo artista, porque só aplaude quem realmente tem educação e tem respeito. Quem não tem, não consegue aplaudir. Qualquer coisa que sente enjoado, ele vai, ele... Ele desfeitia e tal, enfim, mas não se sente à vontade para aplaudir. O aplauso é sinal de educação e é isso que mais eu gosto no povo catarinense. É o respeito que tem com o artista e é por aí o caminho. Vocês sabem que eu toco numa gaita gremista e numa colorada. Mas vocês vão anotar junto comigo que o som da colorada é muito mais bonito. Do pisope do lavoredo me pegue o amigo. E eu vou cantar e dedicar para os mais feios que estão presentes. E dizer que não se assustem, meus amigos, se consolem comigo. Porque a beleza foi feita para a mulher e não para o homem. E a mulher brasileira é uma das mais bonitas do mundo. Portanto, o homem está bem acompanhado. Na raça dos bichos, sim, o macho é mais bonito. Mas na raça humana, a beleza é da fêmea. E deixa assim que a natureza sabe o que faz. O nobis é o mesmo avoreiro. O nobis é o mesmo avoreiro. Foi meu pai que me contou o que o marido me contou. E se soltou com o bichalê. A fila lula cheia. Ele podou lá sozinho. De repente ele maçou na frigorama no bisouro. Não consigo me sorrir. De repente ele maçou na frigorama no bisouro. Não consigo me sorrir. E se soltou com o bichalê. A partir do Parceco, minha fala... Ele saiu de anuncio e pegou ele de joelhinho e trouxe para criar Ele pegou ele de joelhinho e trouxe para criar baixo Foi um filho que está famoso, está bebendo pelo povo e está cantando em que eu chutar Ele pegou ele de joelhinho Ele pegou ele de joelhinho e trouxe para criar baixo Ele pegou ele de joelhinho e trouxe para criar baixo Foi um filho que está famoso, está cantando em que eu chutar Ele pegou ele de joelhinho e trouxe para criar baixo Ele pegou ele de joelhinho e trouxe para criar baixo E o TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui As reportagens e toda a programação da TV você pode conferir pelo site www.tvconcordia.com.br E não esqueça que na próxima sexta-feira, dia 18, a autora Juliana Chet convida a todos para o lançamento de seu livro Encontrando Deus no Cinema O lançamento vai ser na livraria Espaço Livre em frente ao CCAA Não perca! Novas informações você confere amanhã Até lá! E aí 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 E aí